O Poeta O Poeta Pela noite dentro Fica ouvindo a sua alma A desabafar No vazio da noite Ela se pronuncia num sonho Em loucas palavras De paixão Amor E felicidade Loucas palavras De desejo Invenção Fantasia Ou imaginação Loucas palavras De mentira Ou de verdade O Poeta As descreve Em magia poética A noite Para ele é sempre longa Mas ele Sempre fuma Mais um cigarro E assim Ele atenta A sua alma As escreve Até de manhãzinha Até ouvir o cantar do galo Levando até você A mágica delas em poesia O Poeta A mágica delas em poesia A mágica delas em poesia